Olá amigos, sempre novidade no Em Família com Paula Guimarães. Olha só, hoje o meu convidado é o Sebastião Prudente do Nascimento, gente, ele é músico, instrumentista, missionário segundo ela aqui da Canção Nova, o meu amigo Sábio, sou muito pra vida, meu Sábio, dispensava, né, apresentações. Bom dia, bom dia, bom dia, você também. E aqui, dentro da minha sala, tem um espaço aqui pra gente sempre ter esses convidados, né, pra gente conversar. E nós vamos conversar sempre sobre família e Sábio, a oportunidade que as pessoas têm de enviar a sua pergunta. Pra você já enviaram, viu? Já enviaram. Já enviaram algumas perguntas, você vai sortear uma pergunta aqui. Nossa, mas não vai ser fácil. Ah não, vai ser fácil, né? E a gente vai conversar sobre família, combinado? Pode pegar a primeira pergunta, pode. Pode pegar a primeira pergunta, pode. Opa, perguntas. Eu faço a pergunta, tá bom? Quem mandou pra você foi a Maria Aparecida Gomes, de Marjana, Rio de Janeiro. Maria, beijo pra você. Pais e filhos, podem ser amigos, Sábio? Devem ser, né? Devem ser. Aliás, o meu melhor amigo na minha casa é meu filho. Você tem um filho só? Só tem um, né? Fazer um pouquinho assim, vamos dizer, uma idade mais avançadinha, um pouquinho tão, né? A mulher já não tem mais condições, mas eu só tenho um e eu gostaria de ter mais, mas não tem como. Mas eu tenho um projeto de adotar. É mesmo, Sábio? Olha a novidade aqui. É, eu tenho esse projeto aí, é questão de espaço físico. Seu menino tem quantos anos? 17 anos agora, né? Ele é meu melhor amigo, é meu fã. Ele é mesmo, gente. Nós viemos tudo junto. Ele é tão divertido quanto o Sábio, viu? Mas pais e filhos dá pra ser amigo, sim, né? Tem, tem que ser amigo. Como é que cultiva essa amizade, Sábio? Principalmente com respeito, né? Você tem que ter o respeito. Mas não você ficar xingando seu filho, ficar maltratando, ficar batendo. Você deve sempre elogiá-lo. Tem que atingir positivo. Mesmo ele estar com uma coisa que não está certa, você deve sempre elogiar seu filho. E depois, se ele estiver errado, você vai mostrando devagarzinho, devagarzinho. Você vai mostrando. Pronto. Eu também acho que só tem três meninas. É sempre o respeito. É, porque... E cada um tem o direitinho, né? Você é isso, você não presta, você é burro. Não. Pai, boca de pai, de mãe não sai isso, né? Eu falo, meu filho, parabéns. É isso aí. Aí depois, se ele estiver errado, você vai mostrando pra elas um pouquinho. Com exemplo, né? Vai mostrando, aí depende ali, né? Quer conhecer a família de Sábio? Entra lá, ele foi o meu primeiro entrevistado na Infamina, tem a história dele toda lá. Ah, pô pai, é pô pai. Foi o primeiro entrevistado, dá pra você conhecer a história dele inteira. Mais uma pergunta, Sábio. Mais uma. Aqui é parte bola. Foi boa, foi boa? Gostei. Foi boa. Vocês gostaram? Foi a parte cibreira, eu gostei. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. Quem mandou pra você é de João Pessoa, na Paraíba. É o Paulo Henrique. Como é que você lida com a família da sua mulher, Sábio? Opa, aí ó, que pergunta chique. Como é que a pessoa em casa pode lidar com a família de cônjuge, né? Então, você sabe que a família da minha mulher, porque é uma família muito grande. É uma família grande. É de 18 ou 20 pessoas. Nossa, é grande, igual a da minha mulher. Então, há coisas que não combinam. Coisas que não combinam. É normal em cada vez. É, eu não quero justamente. Só que o seguinte, eu paro com o bem. É. É, eu paro com o bem. Se você faz uma coisa ruim pra mim, eu não te devolvo. Eu paro com você com o bem. Te faço carinho, te abraço. Você se decidiu por bem, pra fazer o bem. É, porque se a pessoa faz o mal pra mim, eu revivo com o mal, aquilo não é uma bagunça, não é nada. E toda a família, não existe família perfeita, a gente já conversou sobre isso, né? Não, não tem, não tem. 18 pessoas, eu sou católico, minha mulher é católica, e são 16 ou 17 evangélicos. Tem que ter esse perito, né? Tem que ter, tem que ter. Que falam coisas, vamos dizer assim, da tradição nova, até de mim. E é normal. Que é normal. Acharem diferente, mas... Só que eu vou mostrando que eles estão na rádio. Aconteceu um fato agora, que não interessa, aconteceu um fato de uma doença, né? E quem que arrumou tudo em São Paulo? Católica. Você tem que promover o bem, ser questão de verdade, não é só de palavra não, né? Tá com dificuldade, dificuldade do jeito que eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que não, eu resolvi esse problema. E quem tá com isso em casa, com essa situação de dificuldade com a família, é possível conviver. É possível conviver, justamente o respeito, e tem que conviver sempre o bem. Boa. Nunca retribuiu o bem, não tem como que, como que você vai ficar me xingando se eu tô falando bem com você? Uma hora você vai ter que... Não, não tem jeito. Última, pra gente encerrar o programa, a dica do saco pra família. Dá uma dica pra quem tá em casa, pra família não ser destruída. Família não ser destruída, você tomar café de manhã com a família junto, almoçar todos os dias com a família junto, jantar com a família junto, não dormir de costas pra mulher. Opa, mas entrou tanta dica, eu tô dormindo, ó. Já pensou em deitar de costas pra mulher? Ai, meu Deus. Não, dormir de... Um de frente com o outro, que é ali que as coisas acontecem, né? Dica de saco pra família, então? Isso aí, o filho medir benção pro pai, medir benção pro pai, medir benção pra mãe, tudo isso aí. Tudo isso, motiva a mão pela família. Eu acho, né? Sapo, obrigada pela sua presença. Maravilha, é um prazer. Encontre o saco nas redes sociais, viu? Qualquer? Sapo CN. Sapo CN, você me acha lá? A gente volta no próximo Em Família com o Paulo Guimarães, com mais convidados, viu gente? Sempre aqui nessa mesa, passando gente boa. Obrigadão, saco. Maravilha. 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 Obrigado.